E pela fusão de tradições europeias e africanas. São Tomé, na tradição local, é padroeiro das laboras. E a Funia tem como centralidade a aviação das laboras para a prosperidade. Por motivos alheios, a vontade dos poliões não foi possível a presença da Funia. Mas queremos novamente agradecer ao senhor Mauro Sena com todo o emprego até a última hora para que estivessem aqui. Com isso, convido ele para representar a Funia de São Tomé. Boa noite a todos. Parabéns com a Funia, adoração bem de Deus, e nos dá, brinja em Maria. Parabéns com a Funia. Parabéns com a Funia.